Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto e essa daqui é a Fiat Ventuno, o melhor lugar para você perceber comprar o seu Fiat. Melhor atendimento, a melhor negociação e três brindes exclusivos do Canal Mundo Alto para você que, por exemplo, quer comprar o seu Fastback com todas as isenções, IP, ICMS e PVA. Não perde tempo, manda uma mensagem, fala que viu no Canal Mundo Alto que a Fiat Ventuno vai te fazer a melhor negociação. E aí meu amigo PCD, olha só, o Fiat Pulse na versão Audace é uma das versões mais completas desse modelo, tem um motor turbo e bastante tecnologia embarcada. A Fiat agora libera ele com isenção de IP, ICMS e bônus de montadora e é o Pulse mais caro que você pode comprar com todas as isenções, porém sai com preço muito atrativo, ainda mais se você comprar com seus concorrentes, por exemplo, o Volkswagen Nivus. Trago para você uma análise completa desse carro com todas as informações depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa, isenção de IPVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu desejo que Deus abençoe sua vida, seus planos e seus sonhos. Está sonhando num carro PCD novo, trocar o seu carro antigo por um novo, agora que voltou todas as isenções e tem montadoras dando bônus de montadora? Então eu convido você para visitar uma Fiat Ventuno perto de você. Lá você consegue a melhor negociação e você sabe, falou que veio do canal Mundo Alto, tem três presentes que a Fiat Ventuno te dá. E eu vou apresentar esse Fiat aqui Pulse, essa semana eu vou lá na Ventuno filmar esse carro, essa versão Audaz, para trazer todas as informações. Porque realmente é uma excelente opção para quem é PCD. Eu considero superior aos seus concorrentes, no caso o Volkswagen Nivus Sense, que também está disponível com todas as isenções. Vamos dar uma olhadinha no que esse carro fornece? Então vem comigo para a tela, onde eu já preparei uma análise do Pulse Audaz Turbo. Você já vê o carro externamente. E vale lembrar que o carro é bonito, hein? Ele tem esse design meio hatch, meio SUV. Ele é bem alto, então nas medidas você vai ver que ele tem uma altura de SUV. Mas ele tem também um design bem urbano, né? Muito bonito, ainda mais com essa roda aqui da versão Audaz. Vamos falar sobre a parte de motorização. Você está acompanhando aqui, o motor é 1.0 Turbo. É o GSE T200. É o 3 cilindros flex. E ele, diferente, já começa aqui a diferença dos seus concorrentes. Aqui ele não tem correia dentada como o Nivus. Ele tem a corrente de comando. Durabilidade muito maior. 130 cavalos de potência, 20 quilos de torque. E um peso potência de 9.49. Ele vem atrelado ao câmbio CVT, que simula 7 marchas. E o consumo dele é interessante. No etanol, 8.4 na cidade e 10.2 na rodovia. E na gasolina, 12.1 na cidade e 14.4 na rodovia. Esse carro vem com a garantia de 3 anos. E você vai gastar uma média de revisões até 60 mil quilômetros. Então, se você somar as 6 revisões, uma média de R$ 5.436. E ele faz um 0 a 100 em 9.4 segundos. Pela questão de tamanho, pelo design, você já está vendo aí. É um carro bonito. Tem linhas bonitas desse carro, né? Ele tem 4,10 metros de comprimento e 1,77 de largura. A altura é de 1,57 metros. E o entre-eixos de 2,53 metros. A altura do solo é de 19 centímetros. Bem alto. E o porta-mala deles tem 370 litros. Tanque de combustíveis, 47 litros de capacidade. Ele tem um peso de 1.234 quilos. Ele reboca 400 quilos. Se você precisar colocar um engate nele, você pode colocar. Ele reboca até 400 quilos. Externamente, ele apresenta rodas de liga leve 16 polegadas com os pneus 19560. E são rodas bem bonitas. Ele tem DRL nos faróis. Faróis Full LED também, tá? Ele vem com sensor de estacionamento e câmera de estacionamento aqui embaixo, em cima da placa, né? Repetidor de seta no retrovisor. Lanternas traseiras também são em LED. Desembaçador traseiro e limpador traseiro. Tudo que o carro precisa, externamente, ele tem. Pela frente, você já vê aqui o farol Full LED com DRL também. Bem bonito. Ele possui quatro airbags. Dois frontais e dois laterais. Vem com controle de tração. Também vem com controle de estabilidade. Freia disco nas rodas dianteiras. E sistema de frenagem ABS com EBD. É um sistema mais moderno aí de frenagem. Pelo interior, agora você tá vendo o painel dele, né? É um painel bonito, linhas bonitas. Um acabamento em plástico de boa qualidade. Uma multimídia se destacando aqui do tipo pedestal. Vamos lá. Ele tem direção elétrica progressiva. O ar-condicionado é digital automático. Também tem piloto automático. Regulagem no volante tem também. O painel central aqui é um digital de 3,5 polegadas. Esse botãozinho vermelho que eu tô postando no mouse aqui, ó. É um modo esporte. Então você ganha esportividade. O carro fica mais potente quando você aperta esse botão pra utilizar na ultrapassagem. Tudo isso daí. Tem saídas USB pra frente e pra traseira. Vidros elétricos nas quatro portas com sistema One Touch. Os bancos em tecido. Multimídia de 8,4 polegadas. Essa multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui embaixo também tem carregador de celular por indução. E ele tem a chave do tipo presencial. Bem completo o carro, né? Preço público, mais barato do que seu concorrente. Olha só. Ele custa R$118.990. A Fiat reduziu o preço. Olha só. A Fiat reduziu o preço pra vender pra você PCD. Não fez como as outras montadoras que o carro, ao invés de reduzir, criou uma versão mais pelada, custando o teto pra vender pra você PCD. E isso é bacana. Ela reduziu o preço e deu um bônus de montadora. Então esse carro sai de R$118.990 por R$96.139. Você tem R$2.800 de isenção de IPVA, se você tiver direito de isenção de IPVA. E a economia total na compra desse carro é de R$25.651 pra você, meu amigo PCD. Bom, vale a pena esse carro. É um excelente custo-benefício. Somando os descontos, R$25.651 de desconto é um grande desconto e atende bem a necessidade de muita gente. Diz aí no comentário qual é a sua opinião. Sou Nelson. Esse daqui é o Canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.